Alô galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula, meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 44 falando sobre API, aula para programadores avançados, tá legal? Então nessa aula a gente vai abordar o que é uma API, para que serve uma API, quando a gente utilizar uma API e quando não utilizar e quais são todos os conceitos envolvidos ali, tanto ele sendo uma API web, tanto sendo uma API via código, tá legal? Bom pessoal, uma API basicamente é o que? É uma Application Programming Interface, ou seja, é uma interface de programação que outras pessoas podem usar, tá? Sendo ela web ou não, tá legal? Então a ideia hoje é mostrar para você o que é uma API em si e não simplesmente uma API web, tá? A ideia é mostrar o conceito geral, tá legal? Então você tem dois tipos ali, o tipo de API de códigos e o tipo de API de serviço, tá? Então o tipo de API de códigos nada mais nada menos é do que padrões, ok? Algum padrão de código que alguém fez, ou seja, uma interface que você pode utilizar essa interface, mas você não pode alterar ela, né? Ou seja, você somente utiliza, mas não tem controle, tá legal? Você não tem controle sobre aquela interface, bem parecido com o quê? Com um framework, tá? Um framework é um conjunto de ações que alguém gera uma lib para você e essa lib você utiliza no seu programa inteiro, tá? Uma API é basicamente isso também, é uma interface onde você pode utilizar, mas você não pode alterar ela, você simplesmente utiliza os serviços dessa interface, tá legal? O que uma API normalmente tem? Ela tem o quê? Um contrato, tá legal? Então isso é bem claro na API, ela tem um contrato, ou seja, a forma como você tem que utilizar aquela API, tá? No JavaScript, no Node.js, por exemplo, você tem os NPMs, os NPMs nada mais nada menos que é ali uma API, se você for olhar friamente, por quê? Porque ela tem ali o seu contrato, né? O seu contrato é o quê? A documentação, tá? A documentação que você acha lá dos seus NPNs, ou seja, a documentação que você vê da tua lib, ok? Se fosse ali no C Sharp, seria uma DLL, se fosse no Java, seria um JAR, tá? Então se fosse no Ruby, uma Jam, ou seja, um objeto, um componente que você vai utilizar, que tem ali, que obedece um contrato, ou seja, você vai utilizar ele, mas você não vai alterar, tá? Esse contrato, normalmente, ele vem descrito na documentação, e aí você vê, ó, por exemplo, pra usar o File.io, tá? File.io que é uma lib lá, né? Então eu consigo saber que o File.io tem o .read que eu vou ler algum arquivo, eu tenho o .write que eu vou escrever algum arquivo, tá legal? Então esse é o contrato dele, você sabe que o read sempre vai ler e o write você sempre vai escrever, ok? Então esse é o contrato da API. Já API de serviço, API web, ok? Já é o mesmo conceito, mas um pouco diferente, tá? O API de serviço que a gente fala, que todo mundo comenta na internet, ah, você tem que utilizar uma API, você tem que utilizar uma API pra você ter o seu aplicativo mobile integrado com o seu site, você precisa ter uma API. Essa API que todos se referem é API web, tá? Então, API web, ok? E essa API web, ela pode ser distintas ali de dois tipos, tá? Uma que é utilizando ali o SOAP, tá? Que é um protocolo de serviço, de transferências de serviços, né? Ou seja, Simple Object Access Protocol. Então você tem ali um protocolo pra você fazer transferências de dados, tá? O SOAP, ele é bem antigo. Eu cheguei a utilizar bastante SOAP quando eu trabalhava com C Sharp e trabalhava um pouquinho com Java também, lá pra meados de 2005, por aí, tá? E aí quando eu trabalhava com essa tecnologia SOAP, eu queria integrar uma ferramenta que era em Java com uma ferramenta que era em C Sharp. Dava muito problema. Por quê? Porque às vezes o contrato do aplicativo SOAP não era compatível com o contrato do aplicativo SOAP do Java. Ou seja, eu não conseguia fazer a transferência. Eu sempre conseguiria fazer a transferência entre uma aplicação C Sharp e outra aplicação C Sharp. Porém, uma aplicação Java e C Sharp era meio chato. Aí criaram o C Sharp lá na Microsoft, criaram um negócio chamado WCF. O WCF, ele veio com essa proposta de fazer a integração entre o SOAP do C Sharp e o SOAP do Java. Funcionou muito bem. Fizeram a integração, tal, tudo. Como é que era mais ou menos o SOAP, tá? O SOAP, ele é uma interface que ele trafega dados via XML, ou seja, é uma API, né? Então, uma API que o meu cliente, quem vai usar o meu serviço, não tem como alterar, ele só tem como acessar, tá? Então, ele ia utilizar o meu contrato. E aí, o que eu mandava pra ele? Eu mandava pra ele um header com todas as informações lá, falando, ó, você tem como acessar esse campo, esse campo, esse campo, esse campo. E aí, quando você registra esse objeto SOAP, né, esse protocolo, o que que acontece? Na sua aplicação, ele já cria um objeto pra você com interface, com tudo bonitinho, somente pra você utilizar aquele serviço. Então, ele cria essa interface pra você, ele cria algumas classes e alguns objetos que é possível com que você consiga acessar o serviço de uma forma mais facilmente, tá? Porém, gente, o problema de integração entre linguagens diferentes, ou seja, quando você tinha que integrar C Sharp com Java, e aí depois se criaram o Ruby, agora criaram o Node.js, então você tem o Python, então tem PHP, ASP, então tem muitas linguagens, só que todas elas, nem todas elas, trabalhavam com esse protocolo. Então, por isso, gente, o pessoal aí, ó, criou o serviço chamado REST, ok? E o serviço REST, ele basicamente utiliza o quê? O HTTP. Ou seja, o HTTP que todo mundo que trabalha com web utiliza. Se você tá em Java, se você tá em PHP, se você tá em ASP, tá em C Sharp, todos eles têm que passar pelo HTTP, ou seja, protocolo de pergunta e resposta, response request, né? Então, como todos eles tinham que passar pelo HTTP, o pessoal falou o seguinte, não, vamos criar o REST, ok? E aí, o que que é o REST? Representa, é, representa não, representa, não, desculpa, representacional state transfer, ok? Então, é o estado de transferência representacional. Ou seja, você tem o REST aqui, você consegue fazer com que ele transfira dados com um padrão criando uma API, ok? Então, você faz um padrão, uma interface, né? Então, você cria uma interface e, através dessa interface, você consegue trafegar os dados via serviço, tá legal? Pra isso, é o REST e, por isso, foi criado o REST. O REST, ele foi criado justamente pra ter o que o SOAP não tinha, que era a integração entre linguagens, tá legal? Então, gente, quando a gente fala de API, a gente tem dois tipos de API que a gente tem que prestar atenção. O API de códigos, ok? Que aí, a API que você tem é um contrato que algum software ou alguma lib te deu pra você utilizar, ou a API web, né? Que é a API de serviço, onde você tem como utilizar todos os serviços e os conceitos empregados daquela API, tá legal? É, bom, gente, o SOAP, ele sempre trabalhou ali com XML, tá? XML, pra quem não conhece, é um padrão de código igual o HTML, né? É um padrão de marcação, tá? Então, ele não tem lógica embutida, igual o HTML, né? Não tem lógica embutida, mas ele serve para transferência de serviços, né? Então, você tem ali no XML hoje, ele é bem utilizado para feed. Então, você tem o feed de RSS, essas coisas, vocês vão olhar que esses feeds trafegam XML. Já o REST, ele também trafega o XML, tá? Ele trafega tanto o XML, mas o mais comum que vocês vão ver aí na internet é o JSON, tá legal? E o JSON quer o quê? É basicamente um hash com o array do JavaScript e aí ele forma um padrão onde você tem como acessar esses itens, tá legal? Então, você vai ver mais serviço REST aí, utilizando o JSON. Por que o pessoal começou a usar o mais JSON? Porque o JSON, ele interage muito mais fácil com a linguagem do seu cliente. E qual é a linguagem do seu cliente que todo mundo que trabalha com a internet é obrigado a saber? O JavaScript, ok? Por isso, o pessoal que vai criar ali um serviço REST prefere utilizar mais o JSON do que o XML. Porque com o XML, se você estiver trabalhando com o serviço client e serviço... Se você estiver com o serviço client, acessando um serviço web, você teria que converter o XML para ele virar um objeto para você no JavaScript. Já o JSON, não. O JSON, ele... Se você acessar e já retornar esses dados, já é um objeto JavaScript. Por isso, o pessoal utiliza o JSON no REST. Tá legal? Bom, pessoal, então isso aqui são os dois tipos de serviço, dois tipos que você tem ali dentro de uma API, tá? Então esse é o conceito de uma API, ou que seja, uma interface programada que você pode utilizar, mas você não pode alterar, tá? Então o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou entrar com vocês no computador e vou mostrar para vocês ali o que é o XML, o que é o JSON, um exemplo de um e de outro. Vou mostrar para vocês também o que é uma interface que eu estou falando, uma interface de código ou uma API, através de um framework que eu criei em C Sharp, tá legal? Vou mostrar para vocês ali alguns também do Node.js e vou mostrar para vocês também alguns ali dos serviços REST feito ali na hora com uma aplicação Node.js. Tá, uma coisa bem importante que eu esqueci de falar para vocês. O REST, ele usa todos os verbos HTTP, então POST, GET, PAT, DELETE, então ele utiliza todos esses verbos HTTP, né? E todos os status de resposta, 200, 201, 401, 404 e assim vai. Ou seja, na aula de HTTP, vocês também vão ver todos esses dados aqui, tá legal? Bom, é isso então, vejo vocês lá no computador. Ok, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai ver ali as diferenças de alguns serviços API, né? De algumas APIs, API via código e API via web, né? E eu vou mostrar para vocês então alguns serviços web e alguns serviços que não é web também, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é, eu vou mostrar para vocês um tipo de padrão via código que eu implementei há um tempo atrás, tá? Então é uma API minha, ou seja, também um framework. Eu vou clicar aqui em códigos, tá? E aí vou entrar aqui no meu GitHub, né? O GitHub do Tornoson Programador. E aí aqui tem todos os códigos das aulas que eu dou para vocês, tá? E em uma dessas aulas aqui, eu tenho o exercícios aqui em C Sharp, né? Deixa eu ver aqui se está aqui dentro do C Sharp. Aqui dentro do C Sharp eu tenho ali alguns tipos de programas que eu já fiz que vocês podem utilizar. Dentre desses, tem aqui o de Docs Componentes, tá? Desses de Docs Componentes, eu vou ter aqui dentro alguns componentes que eu já fiz, tá? Não, mas não é esse que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar é o de Docs Business, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não vou achar aqui, né? Tá? Então, gente, vou entrar em um lugar mais fácil ainda que eu sei que está lá, que é o repositório oficial, né? Eu vou entrar aqui, então, no meu usuário, tá? Então, é github.com barra de Docs, tá? Aí quando eu entrar aqui no meu usuário, vocês vão procurar aqui nos repositórios por de Docs Business, ok? Que aí é o framework que eu criei, tá? Esse framework é um ORM e ele tem aqui um padrão de código de como você utiliza ele, tá? Aqui dentro eu tenho a minha camada de Database e eu tenho a minha camada de Business, né? Que é de negócios e de Database. Isso é no C Sharp, a forma como o C Sharp utiliza. E aí aqui dentro eu tenho também uma forma como que você cria essa interface, tá? Então, se vocês olharem aqui dentro de Database, em Generics, eu vou ter aqui alguns objetos e algumas interfaces, tá? Essa aqui é uma interface, é uma classe interface que eu utilizo para poder criar os meus objetos, tá? Objeto para salvar no banco de dados, deletar no banco de dados, buscar, dar get no banco de dados, criar procedure e assim vai, tá? Então, eu tenho aqui uma interface e tenho aqui todo esse código aqui. Todo esse código que tem aqui, que é todo ele gerado nessa camada Business aqui, gente, ele gera o quê? Ele gera para mim uma DLL e essa DLL eu consigo usar na minha aplicação Console ou na minha aplicação Web, tá? Então, eu vou clicar aqui na minha aplicação Console e vou mostrar para vocês que aqui dentro de Debug, dentro de Lib Debug, eu tenho duas coisas aqui, eu tenho esse Business aqui e esse Database aqui. Todos eles são DLLs que tem esse meu componente, tá? Que eu vinculei esse componente aqui. Por ter vinculado esse componente aqui, eu consigo instanciar o meu objeto de Docs Business e aí por instanciar esse meu objeto de Docs Business, eu consigo simplesmente pegar um objeto e criar uma tabela, pegar um objeto e criar uma tabela com a tela, então eu consigo dar um scaffold aqui, ele já cria o meu objeto com tela e tudo, criar um outro objeto criando a tela e etc e assim vai, tá? Na minha aplicação Web, a mesma coisa, eu tenho aqui na interface aqui o I, alguns objetos que eu criei, tá? E aí aqui eu consigo mostrar como que eu estou utilizando essa minha classe. Então, por exemplo, aqui o GetCargo, eu vou buscar um cargo, né? Então, tem aqui, eu vou lá, eu utilizo o método Find que ele me retorna uma lista que eu jogo no meu objeto aqui do C Sharp e esse objeto renderiza pra mim. Então, a ideia aqui, gente, não é fazer vocês aprenderem o C Sharp, tá? A ideia é, pra isso tem a aula de C Sharp lá no Tornos do Programador. Mas a ideia aqui é fazer vocês entenderem que eu criei aqui uma interface, né? Que é uma interface ou uma API, né? Que chama de Docs Business e ela herda algumas coisas. E quando você herda algumas coisas desse meu objeto, você consegue utilizar facilitando ele pra você, tá? E aí você consegue, você não consegue alterar as coisas que estão nesse objeto porque ele é locado, né? Ele é uma DLL, mas você consegue utilizar ele tranquilamente pros seus projetos. Eu vou clicar aqui também no Business e vou mostrar um exemplo desse cargo aqui. Esse cargo, ele utiliza a minha interface. Então, aqui, ó, eu tenho ali algumas configurações do meu objeto de Docs Business, que é o quê? O path de onde eu quero que gera meus dados de interface, qual que é o nome da minha tabela no banco de dados, e aí eu crio aqui, é um objeto cargo herdando do C-Type, que esse C-Type é um objeto que existe por causa desse de Docs Business aqui, que é a minha API, que tem o meu contrato que eu criei, ou seja, uma API de código, tá? Mostrando o API de código também aqui lá no Node.js, a gente vai conseguir ver aqui, ó, dentro daquela aplicação back-end, tá? Então, essa aplicação que eu criei com vocês aqui durante as aulas, esse cadastro back-end aqui, a gente, vocês podem ter notado que algumas vezes eu dei o NPN install, né? E o NPN install instalou as dependências que eu precisava, por exemplo, a dependência do MySQL, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o MySQL, então, se eu entrar aqui em Node Modules, vocês vão ver aqui que tem um monte de lib aqui dentro, né? E uma delas é o MySQL. Se vocês clicarem aqui no readme.md, vai estar aqui toda a informação do contrato dela, tá? Então, o contrato dessa API de código. Então, aqui está todas as informações de como que você instala, como que você configura, qual que é a versão que está, qual o branch que está aí, qual é GitHub que você está, que se você quiser colaborar, você pode. E aí, como você utilizar ele aqui, o MySQL Connect, então, ele está mostrando, o contrato é esse daqui, MySQL Create Connection, e aí você passa o seu host, o seu usuário e a sua senha, e ele te retorna um objeto Connection. E aí, quando você dá um Connect, você consegue acessar o banco de dados, passando ali uma string de SQL ou não, tá? Então, esse é um exemplo aqui de como que você utiliza um contrato de código. E aí, aqui dentro, você tem todo o código, index.js está o código aqui dessa lib, desse objeto agora em Node.js, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, então, é a interface web, a API web, que é bem falado aí para as pessoas que estão desenvolvendo aplicativos e site e querem entregar os dois, tá? Então, antes de falar para vocês da API web REST, eu falo para vocês também da API SOAP, tá? Então, a API SOAP é aquele negócio que eu falei para vocês bem antigo, que eu trabalhei lá com o C Sharp. Então, para isso, eu vou entrar no Windows mais antigo, né? E vou mostrar para vocês nesse Windows XP como que eu utilizava lá essas informações, tá? Então, se vocês olharem aqui, eu criei duas aplicações. Uma aplicação, que é uma aplicação web service, tá? E uma aplicação, que é uma aplicação web, tá legal? Então, duas aplicaçõezinhas aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu criei aí o meu projeto web service, tá? Então, nesse meu projeto web service, ele tem um web método aqui, chamado Hello World, onde eu retorno simplesmente esse Hello World. E criei uma outra aplicação web aqui, que eu vou registrar esse serviço que eu acabei de criar aqui, tá? Então, eu vou dar um play aqui para startar esse meu serviço. Então, ele vai startar aqui, ó. Então, quando você starta, ele startou aqui na porta 2300, tá? Então, esse serviço aqui, ele mostra toda a documentação que serve desse serviço. Ele fala que ele tem um método chamado Hello World, que você pode utilizar esse método. Se você clicar nesse método aqui, ó, ele mostra como que ele vai fazer, qual que é as informações que está lá no XML, tá? Então, ele mostra para você ali um exemplo de XML, ok? E o que que normalmente é o contrato dele, tá? Então, está aqui o contrato. Você pode clicar aqui em chamar, e aí você vai ver que ele vai tentar responder isso daí, mostrando ali, ó, o Hello World. Então, o WCF é um padrão, é um protocolo inteiro que utiliza o HTTP também para mostrar para vocês essa informação de que você precisa ali para acessar o serviço, tá? E aí, se eu tenho esse serviço aqui, gente, a única coisa que eu preciso fazer lá no meu C Sharp é registrar esse serviço. Então, eu vou copiar esse serviço aqui, vou ir nessa outra aplicação e vou registrar esse serviço agora. Então, eu venho aqui, clico com o direito e vou em adicionar o web service, tá? E aí, vou colar o web service aqui e vou mandar buscar. Ele vai achar aquele meu web service lá com a documentação e aí eu mando adicionar aqui, ó, adicionei referência, tá? Então, quando ele adiciona a referência do SOP, ou seja, o protocolo SOP que eu utilizei do meu serviço, eu tenho uma interface e o meu C Sharp, ele já gera isso para mim. Essa configuração antigamente no Java com C Sharp, ele não conseguia gerar isso daí de acordo com o Eclipse lá no C Sharp, então dava muita confusão. E da mesma forma, quando eu tinha um web service do Eclipse, né, do Java, e tentava colocar aqui, também dava muita confusão e dava, era muito incompatível justamente porque a Microsoft mudava e a Oracle mudava e aí ficava ali totalmente, a quebra de contrato era muito grande, tá? E aí, gente, de C Sharp para C Sharp, como eu mostrei para vocês, de uma aplicação C Sharp para outra aplicação C Sharp, funciona perfeitamente. Então, eu consigo vir aqui, ó, digitar service, que é o nome da classe que ele gerou aqui, ó, tá vendo? Service, então eu consigo digitar aqui service, ele vai aparecer para mim aqui o que eu quero adicionar, então eu vou dar um using do localhost, esse localhost é esse nome que está aqui, né? Então, service localhost e vou criar uma instância desse serviço. Então, s é igual a new serviço, e aí eu crio esse serviço aqui. Criei esse serviço, eu consigo, por exemplo, criar uma string aqui para jogar o valor que está lá naquele hello world. Então, sss é igual a s.hello world, que é o quê? O método que tem lá naquele outro serviço. Notou que é interessante? Que aqui eu estou em outra aplicação e eu consegui chamar o método que está nessa outra aplicação, tá vendo? Totalmente diferente, mas por quê? Porque pelo SOAP eu consegui formar o contrato necessário para que eu possa utilizar aqui. Agora, se eu der um play nessa outra aplicação, eu vou ter duas aplicações distintas, ok? Uma aplicação que responde na porta 2300 e outra que responde na porta 2335, né? E elas agora estão se conversando, tá? Deixa eu dar um response.write aqui para mostrar na tela. .write, então eu vou dar aqui um response, escrever aqui na tela o que eu quero, que é o que retornou do serviço. E aí vocês vão notar aqui que está exatamente o que está em uma outra aplicação aqui dentro, ok? Se eu alterar esse serviço aqui, por exemplo, hello world, galera do torne-se um programador. Vocês vão notar que quando eu der um reload, eu tornei uma aplicação, tá? Aplicação website 1, aqui website 2, tá? Agora, se eu der um reload aqui na minha aplicação aqui, essa website aqui que é o meu serviço, e eu clicar aqui em run, vocês vão ver que o resultado tem que ser diferente, tá? Então, eu vou chamar o resultado aqui, ó, galera do torne-se um programador. Se ele alterou no meu serviço, automaticamente ele tem que alterar aonde chama o meu serviço, ou seja, alterou aqui na outra aplicação. Lembrando, gente, uma aplicação, outra aplicação. Notem a porta. A porta é diferente uma aplicação de outra. Assim eu consigo conversar uma com outra via SOP, tá legal? Bom, já via REST, como eu falei para vocês, aquele problema que eu tinha lá com Java, integração de Java, ou integração com PHP, que nem tinha esse serviço SOP na época funcionando perfeitamente. Então, a integração via serviço era muito ruim. A gente começou ali a utilizar REST depois de muito tempo, tá? Então, hoje, a maioria do pessoal que vai fazer serviço, utiliza serviço via REST. Tem gente que prefere SOP ainda, tá? Mas é muita gente que utiliza via REST e deixaram ali, né, o XML simplesmente mais para os feeds, né? Para os feeds RSS. Um exemplo de feed RSS, eu estou aqui no site do Bem Infinito, tá? Que é uma das minhas empresas. Então, essa empresa tem ali algumas informações sociais, né? Uma forma de você fazer doações através da web. Então, esse é o intuito do Bem Infinito. E dentro do Bem Infinito, eu tenho algumas matérias aqui motivacionais e que mostram para as pessoas e que tocam o coração das pessoas para poderem doar, tá? E aí, uma dessas ações que a gente tem aqui dentro do WordPress é o quê? É o feed, onde você pode receber esses feeds diretamente pelo celular de vocês com leitor de feed. Então, se vocês digitarem aqui bemfinito.com.br barra feed, vocês vão ver que vai retornar ali para vocês um XML. Ou seja, um XML, onde você tem um serviço que mostra todos os dados lá e todas as matérias que estão no Bem Infinito. Ou seja, é um serviço, um serviço simplesmente de GET, onde você só vai buscar as informações, você não vai mandar as informações, mas você tem um feed aqui que é um serviço via XML. Esse já não é um serviço SOAP, tá? Porque ele não faz a transferência e não tem todas as ações. Porém, você tem ali o XML que você vai conseguir trafegar ali via REST, teoricamente, mas não com todos os métodos e não todos os verbos, tá? Já o REST, via o REST mais novo, que utiliza todos os métodos, eu posso mostrar para vocês dessa aplicação aqui. Então, nessa aplicação que eu criei com vocês aqui do cadastro back-end, eu criei também aqui o barrapessoas.json, tá? Que retorna todas as pessoas cadastradas nesse sistema aqui que a gente cadastra. Então, por exemplo, se a gente cadastrar uma pessoa aqui agora, tipo Arnaldo, e colocar algumas informações dele aqui, vocês vão ver que ele vai cadastrar aqui. Opa, deixa eu pegar um estado aqui. Vocês vão ver que eles vão cadastrar o Arnaldo aqui embaixo. Deixa eu dar um buscar aqui. Tá. Deve estar com algum probleminha aqui ainda, eu não mexi nesse... Tem um tempinho que eu não mexo nessa aplicação. Eu não sei se ela está funcionando corretamente, tá? Deixa eu fazer mais um teste, cadastrar. Ah, cadastrou aqui, acabou de cadastrar um novo cara aqui, tá? Vou alterar esse nome para Arnaldo. Arnaldo. Tá, legal. Então, alterado. Então, eu tenho aqui o Arnaldo com todas as informações cadastradas. E aí, se eu digitar aqui pessoas.json, ele vai trazer aí esse Arnaldo aqui também no meu serviço. Tá? Então, esse aqui é mais próximo de um serviço REST atual, utilizando o JSON, tá? Só que para isso aqui se tornar um serviço REST completo, eu preciso ter todas as informações. Eu preciso programar ele para virar um serviço REST completo, tá? E aí, nesse código aqui, que é o código do cadastro back-end que eu fiz com vocês, eu tenho ali nas minhas rotas, né? Então, nas minhas rotas, eu tenho as informações de todas as ações que eu tenho. Para eu fazer com que esse pessoas aqui se torne um serviço REST completo, o que eu teria que fazer? Todos os métodos para que eu possa ali cadastrar, incluir, tudo via serviço, as pessoas aqui dentro. Eu tenho alguns métodos aqui que eu posso mostrar para vocês, que é o quê? O pessoas.json, que é um, tá? Eu vou separar ele aqui para vocês. Eu tenho aqui o alterar pessoa.json, que é outro, tá? Eu tenho o excluir.json, que é outro. Eu tenho o cadastrar.json, que é outro. O que mais? Alterar pessoa. É isso aí, tá? Então, eu tenho aqui, gente, na realidade, eu até tenho aqui quase um serviço REST completo. Eu tenho quase todas as ações aqui. Se vocês notarem, eu tenho a ação get, onde eu busco as pessoas. Eu tenho a ação post, onde eu altero as pessoas. Eu tenho a ação get, onde eu excluo as pessoas, que aqui está teoricamente errado, né? Para a construção de uma API, eu tenho a ação post, onde eu cadastro também umas pessoas, tá? O correto, se fosse desenvolver um serviço REST aqui, eu teria que fazer o seguinte. Quando eu vou buscar, eu uso get. Quando eu vou alterar, eu uso put. Quando eu vou excluir, eu uso delete. Quando eu vou buscar, ou quando eu vou alterar, né? Quando eu vou cadastrar, na realidade, eu uso post, ok? Então, eu tenho os verbos HTTP para todos os tipos de serviço que eu vou utilizar no meu serviço REST. Aí, eu consigo fazer com que ele fique completo, tá? E aí, eu também posso fazer o seguinte. Tipo, ao invés de colocar uma outra rota, eu poderia colocar o nome pessoas em tudo aqui. Pessoas. Pessoas. E. Pessoas. Ok? Se eu fizesse desse jeito aqui, ele ia identificar, ele ia dar diferenças de um para o outro através dos seus métodos, tá legal? Então, o objetivo, gente, da próxima aula, das próximas aulas que eu vou dar para vocês é o quê? É como fazer um API REST, tá? É como criar um API REST. Então, esse é o objetivo da próxima aula aí, das próximas aulas que eu vou fazer com vocês, tá? O primeiro objetivo é o quê? A gente já viu, então, como fazer a nossa aplicação ficar locada, né? Fazer a nossa aplicação na aula anterior, utilizar o cookie ali para você ter que se identificar, né? Você precisa logar na sua aplicação para ter acesso a isso. Ou seja, se eu deletar os cookies aqui, ó. Então, eu vou deletar os cookies que eu tenho. Se eu der um reload aqui, ele vai precisar se logar, né? Senão, ele não consegue entrar lá na home, porque ele, na home, ele está aqui, né? É desse jeito aqui, né? Eu não consigo entrar na home, porque ele faz um redirect para a minha tela de login, sendo obrigado a digitar o login e senha. Então, o objetivo das próximas aulas é o quê? Primeiro, vocês criarem uma API junto comigo. Depois que vocês criarem uma API junto comigo, é colocar ali toda a parte de segurança dentro dela, tá? Que são duas partes de segurança que eu quero mostrar para vocês. Uma, via token, onde eu posso acessar essa API via REST, essa API REST, né? Via token, e outra, acessar essa API se identificando, né? Logando nela, logando através do console e trafegando o cookie para conseguir ali ter acesso aos dados da API, tá legal? Então, o objetivo é esse para as próximas aulas, tá bom? Bom, gente, é isso então que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu mostrei tudo o que eu precisava, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e é isso. Fico por aqui. Até mais. Bom, pessoal, nas próximas aulas vai ser bem interessante porque a gente vai criar ali um projetinho. Esse projetinho a gente vai fazer uma API utilizando todos os métodos, todos os verbos, todos os status HTTP. Uma API bem bonitinha, tá? Outra coisa que a gente vai fazer também é locar ela, né? Deixar ela travada para só quem tiver acesso ao token acessar ela e também só quem conseguir se logar acessar ela. Vai ser bem legal essa aula. Espero que vocês gostem dela no futuro. Até mais, pessoal. E até a próxima aula. Tchau.